Ih, já começou a gravação? Eu tinha ondei uma paradinha. O que vocês estão vendo aqui é uma imagem que está mostrando exatamente isso. A especiação. Médio, para aí. Inclusive quando vinha do continente, para... Não acredito. Uma flora rica, a maioria de bactérias inofensivas, reside no colo humano. Quase não saem, a gente engasguei. O que foi? Acho que é a memória. Então vamos para a afirmativa de número 1. O passe de mágica corpórea. Amores, os vertebrados, eles na realidade, são o grupo de animais que tem... Como se acertou? Não! todos eles têmato. estão bimbeques. Tchau, tchau.